E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last no canal, sim gente, Anime Last Stand no canal, esteja né? E hoje, eu não estou sozinho, estou aqui com Dark Juan Underline BR, fala aí Juan, beleza? E aí, beleza? Então gente, hoje eu vou estar aqui com um vídeo muito top, porque eu vou estar trazendo muitos códigos secretos que vai estar ganhando muitos heroes né, heroes, heroes é Juan, por exemplo, para vocês conseguirem passivas aí incríveis, porque o Juan me deu uma dica aqui super importante, que é saber quais são as melhores passivas, no caso ele vai estar me dando dicas importantes, porque gente, como vocês sabem, para mim, tiver 1% de chance aqui, por exemplo, essas passivas aqui, vou clicar em Dex, eu consegui várias passivas aqui de 1% distante, que é Demigold, mas só que aí tem a Alceina, que 0,35%, tem a Entrepreneur, que é no caso, em português, é empresário né, e aí vai sucessivamente, tem Avatar, Overlord, e aí sucessivamente, ele vai falar um pouco sobre isso, mas antes disso gente, eu vou estar trazendo os códigos, os códigos, vai te dar muitos heroes, heroes né, e também muitas esmeraldas, para que serve esmeralda basicamente? Esmeraldas serve, é tipo gemas, serve para você conseguir os personagens celestiais, só como vocês viram na última atualização, o que aconteceu? Na última atualização, tem como vocês ganharem aqui, tá vendo aqui ó, vamos clicar em itens, portais, e aí com esses portais, olha o tanto de portais que eu tenho lá, tem um T-5 várias vezes aqui, então, vocês ganham, é, e aí eu consegui 2, eu só não peguei o Wilta, eu não peguei o Wilta, e já peguei o Boat, que é, é o Boat, é, é isso mesmo não, chama, Juan? Bo Hancock. Ah, Bo Hancock, é muito bom, não formei ainda né, porque eu tô com o level 1 ainda, e também peguei aqui, esse, cadê esse personagem, eu já tirei, meu Deus, era fraquinho, eu tirei, mas era outro personagem exótico aqui, que eu tinha pegado, mas era muito fraquinho, não, não, ah não, não tirei não, aqui ó, a Lovely arranca. Então, sem mais enrolações, a galerinha disse que eu enrolo demais, vou passar os códigos funcionando perfeitamente, código que vai te dar Minato, código que vai te dar muitos Errols, código que vai te dar muitas Esmeraldas aí, beleza? Então, Juan, enquanto eu vou passando os códigos, você vai explicando qual é a melhor passiva e se aquilo, então, daqui a pouquinho você diz, beleza? Certo. Tio Juan vai tá falando, então, coloca o código aí ó, Tormenter 10K Sub Let's Go. Gente, lembrando, alguns códigos podem não estar funcionando, eu não sei se servidor, por quê? Ou no servidor público, por quê? Porque, diferentemente de outros jogos, esse código tem vários códigos que só funcionam no servidor privado, que no caso, não seja necessário no seu, eu tô aqui no do Juan, então, meu, funciona perfeitamente. Aí, você vai ganhar o Minato. Ganhou o Minato, você vai correndo aqui, unidades, você tá vendo o Minato aqui? O Flash, o nome Flash, para não dar Copyright, tá vendo? Vocês têm que fazer isso, Spirit Charge, vocês conseguem no Desafios, que é na Challenges, e o outro você consegue lá no mundo dele, no modelo não, na, aqui, nenhum TPS, você vai no Store ou InFit, eu acho que praticamente, você vai fazer é, 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 não sei, no 6, não sei, pode ser no público, pode ser num, ou, público não, pode ser Nightmare ou normal, beleza? Então, colocou o código, vai lá, evolua, porque você vai ter um personagem muito incrível, beleza? Torment 10k Sub Let's Go, vamos lá, mais um código, um código pra vocês, esse código aqui, ó, Portal Bug Fix, Esse código aí vai te dar 350 Esmeraldas, vai te dar 3 Heroes, e também vai te dar um Reset Tree, Reset Tree 1, pra que serve mesmo? Pra você resetar a árvore de habilidade do seu personagem, só que tá meio bugado, mas funciona. Então, sim gente, falando nisso, ó, se vocês apoiarem aí, ó, o link do canal dele já vai tá nos comentários e na descrição do vídeo, beleza? Se vocês apoiarem este vídeo aqui, se bater a meta de 100 likes, a gente vai tá trazendo aí, uma, tipo, uma parceria, eu com, no meu canal e o Juan no canal dele, fazendo mais vídeos de Anime Last, então já vai no canal do Juan, porque ele é muito top, e ele é muito fera nesse jogo, por isso que eu sempre peço ajuda, então já vai no canal dele, gente, beleza? Beleza? Então, gente, esse código aí, ó, Portal Bug Fix, é 10 Heroes, eu falei 3, mas é 10 Heroes, um Reset Tree, e também, aí, 350 Esmeraldas. Então, Portals, esse aí vai te dar 1.000 Esmeraldas, 10 Heroes, e um Reset Tree, é vários códigos. Então, esse código aí que eu tô passando, é muito rápido de vocês colocar, eu vou colocando mais código, beleza? Mais um, mais um código aí pra vocês, já clica aqui, Redmin, e já coloca outro código. Aosulp, DT2, Yutan, Hype, então, 350 Esmeraldas, mais 10 Erros, e mais um Reset Tree, é muito Reset Tree. Esse Yuta, dizem, gente, eu não peguei ainda, mas dizem que ele é muito caro, é tipo, é o dos mais caros no jogo, eu e o Yuta, então, é bom vocês pegarem, vocês têm que precisar pegar aquele coraçãozinho ali, aquele coraçãozinho, aquele portal secreto pra conseguir, beleza? Então, vamos lá, mais um código, mais um código aqui pra vocês, vamos colocar o código muito rápido, real. Esse código real vai te ajudar demais, porque esse código vai te dar muitas Esmeraldas, muitos... Sim, gente, vai lá nisso, eu peguei aqui outro personagem celestial, vou falar aqui, ó, é a Flamie Alchemist, esse personagem que eu tô falando que tá no nome do jogo, beleza? Mais um aí pra vocês, então, eu posso estar modificado, eu tô com o Sukuna, Gojo, tô com o Yami, né? Tô com o Spindle Ego, com o Boat, né? Boat e também a Idol. Então, vamos mais um código. Então, galerinha, mais um código aí pra vocês. Sower for delay and maintenance. Sower for delay and maintenance. Coloque do jeito aí que tá na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook ou qualquer... Ou até Xbox, né? Ou o que você esteja usando, coloca aí do jeito que tá aí na tela aí, beleza? Então, mais um código. Mais um código aí pra vocês. Coloca aí o código Envolvities, onde você vai ganhar Asami, Anami, né? Que dá pra vocês pra evoluir, gente, Anami aqui também, ó. Eu nem evoluí ainda, gente. É... Drip, então, pra vocês evoluírem. Então, gente, agora eu vou precisar de ajuda do Juan. Então, Juan, ó. Por que eu vou precisar de sua ajuda? E eu quero que você me ajude. Porque, assim, as passivas... Quais são as melhores passivas? Eu tô com 75 re-rows. Vocês sabem que não sendo do código, vocês sabem, até Juan sabe, que não sendo de código, você só consegue fazer aqui, eu acho que é na kills ou no damage. Você consegue ganhar um em Aniano. Um re-rows. Eles poderiam ter um outro método de você conseguir o re-rows sem ser código. Juan, qual é o melhor passivo aqui? Tipo, eu quero mudar... Eu vou compartilhar a tela pra você aqui, beleza? Então, galerinha, voltando aqui. Juan, eu tô com 75 re-rows. Aí eu tô com os personagens evoluídos. Evolve, né? Que, num caso, é... Primeiramente, eu quero que você coloque aí o Sukuna. Que esse Sukuna aí... Não, o Sukuna não. O Gojo. O Gojo tá pior. Coloca o Gojo. O Gojo ainda tá mais pior. Bota o Gojo. Você tá vendo que ele tá evoluído. É bem complicadinho. Porque quando você quer pegar uma coisa, um Eater, sempre vem um Eater ao contrário. É. Beleza. Vai dar re-rows. Então, esse Elemental Master não funciona? Não é bom? Não, não, não. Não presta, não. Pode dar re-rows. Hyper Speed. Pode continuar. Qual é a que eu posso pegar aqui, por exemplo? Cara, vai... Ó, você pegando... Vai girando. Quando você pegar uma passiva aqui, não dá pra girar. E você pode... Beleza. Vai girando, vai girando. Mas se acabar, meu zero, minha passiva, você sabe que é difícil pegar. É. Aí você vai ter que farmar dano. Porque aí dá pra pegar por damage também, missão de damage. Ó, opa, acabando, cagado. A verdade é o quê? Olha, 0,2%. É a melhor passiva de dano. Meu Deus. É a melhor passiva de dano. Dei sorte. Ó, e mais 300% de damage. Nossa. 15% de range. Menos 15% de segundo por ataque. Mais 75% de damage. E um, play-ass. Esplacemente limite o quê? Ah. O quê? Não, ó. Em resumindo, o seu gojô vai dar 1 milhão de dano. Vai estar muito forte. Muito poderoso. Parabéns. Muito sorte. Obrigado. E pra quem chegou na etapa de 20, coloque hashtag. Hashtag eu. Gente, quando tiver trade, é bom vocês pegarem o Yuta. O Yuta vai ser pra trade, com certeza. Então é bom vocês pegarem esse Yuta aí. Beleza? Agora começa a soltear no Yame, famosa. No Yame? Aqui? É. Ele é muito bom pra botar de início. E o Vulture? Deixa. Pode soltear, pode soltear. Tem muita token passiva. Já deu só. Você já literalmente pegou o que você deveria pegar, eu acho. Vai. Aí você fala que... Eita, eu quase... Tira, tira, tira. E ele avisa, né? É muito bom. Quando é um... Tipo, um bom, né? Ó. Hyper Speed, Skopred, Diamond. Pode tirar. Diamond é um bagulho de imune aí. Só aumenta a imune aí. É bem ruim. Ai, minhas passivas me errou. Tô triste. Vai, vai. Cara, você já... Que triste o quê, cara? Tu pegou soberano, cara. Cara, boa. Pode soltear. Oi? Boa, 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 boa. Fica, fica. Tá bom, tá bom. Serve. Ao C, ganha. Deixa eu ver o que eu ia pra mostrar, né? Pra galerinha. Então, vamos lá. Sim, sim. Ao C, G... Ao C, G é assim mesmo, em inglês? Ao C, G. É. Ao C, G. Mais 15% da mege. Mais 55% de range. Menos 15 segundos por ataque. Que é, no caso, SPA. Mais 15% de critical chance. Meu inglês é sensacional. Mais 100% de critical da mege. É boa? Pronto. Então, vamos agora no qual? Vai no... Olha, você quer arriscar, famosão? Bota a idol. Idol. Pra ver se tu pega alguma passiva que aumenta o money dela. Arrisca. Nossa, se vir soberano... Aí. Shining é bom, mas calma aí. Vai com calma, pô. Se vir a diamond, o... Empresário você deixa, vai? Não. Pra ela, não. Ó, a diamond. A diamond é aquela que pegou a aceleração. Ó, pegou um monte de diamond. Eu poderia pegar outra nela se pegar sem. Não, pode tirar. Pode tirar. Essa voltura, gente, não presta pra nada, mano. Não, ela não é aquela não presta. Porque pra ela, não é bom. A vista difícil. Vai, pode continuar. Vai continuar. Quê? Três vezes? Não. Se vir a Shining, tu para. Se vir a Shining, tu para. Parou. E agora? Serve, serve, serve. Agora você pode associar o resto no Sukun. Não, Sukun, não. Na boate. Sozinha na boate. É, porque eu souco na... Na Boa Hong Kong. Vê se tu pega um Hyper Speed. Se você falou que se tiver o Shining, você para. Não é mesmo que você falou isso. Fechou a boca, mano. Eita. Olha. Eita. Eita. Mas pelo menos pegou o Soberano. Já está bom demais. Já pegou o Soberano muito top. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Vai deixando o like. Compartilha. Muito obrigado mais uma vez, Juan. Muito obrigado. Você é muito top. E valeu. É, nós. Estamos juntos. E valeu. E aí E aí